Música E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boas? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone, mais um vídeo sobre classes, mais um vídeo sobre arma e hoje rapaziada MP40, uma das armas mais quebradas dos últimos tempos que tomou um nerf, mano, infelizmente muito chato, um nerf muito pesado aí recentemente, tá? E hoje eu vou trazer uma classe pra vocês que é a mesma classe que a gente sempre usou, fechou? Só que, mano, vamos ver na prática aí realmente como que ela tá. Se você gosta desse tipo de vídeo e tá chegando agora, confere aqui embaixo se você já tá inscrito, se inscreve no canal, rumo a meta de 15 mil, tamo bem perto, só quem for humilde, clica aí no botão de se inscrever, se você quiser apoiar o canal financeiramente, tem o botão de seja membro, a partir de R$4,99 você me apoia e apoia também o canal a crescer aí financeiramente no YouTube, fechou? Deixa o like no vídeo, na humildade, rapaziada, e comenta qualquer coisa, mano, um like, um coração, um show, brabo, um emojizinho da mãozinha, qualquer coisa. Cada comentário que vocês mandam, o YouTube entende que vocês estão curtindo, estão gostando e ele vai e divulga pra mais pessoas, fechou, rapaziada? Então, deixa o like, três regrinhas, rapaziada, se inscreve, depois deixa o like e deixa um comentário. Pô, Iuzão, você é mó pidão, hein? Que isso, não, rapaziada, é só pra ajudar, eu trago aqui um conteúdo pra vocês, um conteúdo de dica, e vocês me ajudam aí também, deixando like, deixando um comentário, se inscrevendo no canal, fechou? Recado dos dados, rapaziada, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo, bora lá pra classe, fechou? Pra quem não conhece, rapaziada, a classe da MP40 é basicamente essa daqui que vocês estão vendo agora na tela. Calma que a coronha eu já vou mostrar qual que eu uso, tá? Ó o Jean já convidando nós aqui. Basicamente, a gente vai tentar aumentar a cadência dela, né? Pra aumentar os tiros por minuto, igual faz qualquer SMG, começando pela boca, fechou, rapaziada? Reforço de recuo pra aumentar a cadência. O cano dela foi nerfado na última atualização, pra quem não sabe, então diminuiu o alcance de dano. Se você quiser usar um silenciador, eu aconselho usar o M19, tá? Que ele não tira o alcance de dano, já o outro ele tira o alcance de dano, beleza? O cano, rapaziada, é o primeiro cano, tá? Nenhum desses outros três não valem muito a pena, porque eles tiram... Alguns tiram o dano e alguns só aumentam a mobilidade. Só o primeiro que ele vai manter o dano que ela tem, que já não é um dano tão alto igual era antigamente. Então eu recomendo vocês continuarem usando o mesmo cano. Ah, o Yuzão, testei outro, gostei mais do outro aí, vai do gosto de cada um, fechou? A lente ou você usa uma das duas últimas, ou a refletor slate. Eu fiz um teste com a refletor slate nesse vídeo e também depois joguei ela sem, tá? Aí vai de cada um. A coronha, eu uso a removida, se você quiser usar a primeira. Sem marca, já expliquei isso em alguns outros vídeos meus, porque eu não uso silenciador, então sem marca, tira o pingzinho lá do mapa, tá bom? Quando você atirar. Vantagem 2, rápido. O cabo é empunhadora de tecido, basicamente é padrão pra qualquer SMG, pra você puxar a mira mais rápido, pra atirar nos inimigos. Carregadorzinho é o segundo, tá, rapaziada? De 45 projéteis. O primeiro, não recomendo, tem pouca bala. Esse terceiro, ele basicamente só aumenta a capacidade de munição, mas ele diminui a cadência e a precisão. E o último, nem se fala, ele só vai aumentar o dano e o alcance, mas é mínimo. A gente quer mais alcance, mais precisão, então usa esse segundo cano. É igual eu falei pra vocês, é o mesmo loadout de sempre, tá? Eu recomendo usar a longada, se for usar ela agora, porém eu usei a incendiária, que era a classe aí que a gente sempre usou, que a gente sempre jogou, e é aí uma classe que foi nerfada, né? A munição, perdão, foi nerfada, mas eu usei pra ver como é que tá aí na MP40, beleza? Empunhadora de pistola, pra quem curte mais mobilidade, e a carver, pra quem tem mais problema aí com precisão. Se você pôr a carver, você vai sentir que ela vai ficar bem precisa, mas eu, sei lá, eu não curto muito, eu prefiro a de pistola pra dar um pouco mais de mobilidade. Ah, e eu vou passar a classe também, rapaziada, pra suíça, tá? Muita gente me pergunta, eu recebi, acho que umas, foi, não sei o que vocês combinou, mas três mensagens no meu Instagram, só essa semana, perguntando de classe pra suíça, e tá aí a classe, só printar, eu não uso coroa e não uso lente, tá? Só printar e usar essa classe, rapaziada. Curtam o vídeo, assistam, eu editei pra ficar bem dinâmico, vocês vão ver na prática como tá a MP40, igual eu falei, é a mesma classe, o mesmo loadout, então, manos, vejam o que que eu fiz nessa partida com essa classe da MP40, fechou? Deixa o like no vídeo, não se esquece de se inscrever, não se esquece, não se esquece de se inscrever e não esquece de deixar um comentário também, fechou, rapaziada? Um like, um amei, qualquer coisa, beleza? Fechou, valeu, é nóis, fui! Bastante grana Vamos, vem aqui Alto da caçada principal, muito bem 25, ainda temos a AO Nossa, mas três caras Tudo bem Tem gás chegando, zona segura realocada Tá chegando, marcando nova zona segura Logo marcado Atenção ativada Os custos das estações de volta foram ajustados Acabar Gás chegando Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho Ah, mano, mentira. Nossa, tem outro time me marcando. Você é muito bom, amigão. Olha isso. Mano, olha isso. Olha isso, jogando. Olha isso, jogando. Agora é com você. Mostra o material. A gente tá matando em cima. Tá dando cara aí? A gente tá aproximando. Tem mais cara ali. Cara, eu não estou se mareando. Está fechando. Movimento. Que porra. Amigos, vai ser combustível. SPB para reabastecir. E aí E aí E aí E aí E aí Lançando conquistão Simplesmente amassados E aí E aí E aí E aí E aí E aí